Salve galera, tô com mais um vídeo aqui para o canal de CBRK e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui a quinta parte dessa série que tá incrível, desse jogo que tá prometendo bastante coisa Então vamos lá, a gente tem que falar com Keruki em Dalton, beleza? Então vamos pegar aqui o nosso lindo carro, mano, muito louco tá aqui, esta jogatina, beleza? Vamos ver aqui, a gente precisa voltar aqui para a cidade para a gente falar com o carinha lá na praça, certo? Então galera, se tá chegando no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade Já deixa o seu like aí de início de vídeo para fortalecer o canal e se bora! Mano, tá uma milhão aqui, cara, esse esquema do carrinho aqui eu achei incrível, beleza? Vamos lá, a musiquinha também de fundo, incrível! Como é que... é, só não pode bater, tá? Bora, estamos chegando! Chegou, né? Vamos lá! Perfeito, galera! Vamos chegar aqui, lá para a praça e tem na descrição do vídeo aí também os grupos, beleza? Do WhatsApp, Facebook, Família Survival, pode chegar lá! Ó, a galera já tá tudo aqui já, ó! Ó, garoto, vamos lá! Está pronto! Vambora! Se bora, então! Beleza! Rapaz, assim tão rápido, tipo, não trocou nenhuma ideia! Um minuto, vamos acelerar aqui para a gente chegar lá no nosso destino, bem mais rapidamente! Ó, coisa boa! Cara, eu quero ver depois se dá para a gente personalizar esse carro, hein, mano? Colocar uns neons, barato, insano Nele vai ser coisa incrível E a montagem De clãs também Pelo que eu tava verificando Tem uma área ali que dá pra gente ir com o clã Vamos ver as próximas atualizações E como é que a Kefir Vai prometer trazer aqui pro jogo Chegamos Perfeito, ó, estamos aqui Cara, ele já tá aqui na frente Dinheiro não significa nada O que interessa é o poder Ó, aqui tá todo mundo Preparado, o hacker E a mina aqui que vai Levar a gente embora, dá pra gente conversar Com eles? Dá, beleza Vamos lá conversar com ele Que é o principal, isso não é nada Parça, já fizemos trampos Bem mais difíceis do que esse O seu cara vai cortar todas as Comunicações assim que a gente entrar Ninguém vai poder chamar ajuda Não vai dar muito tempo Então a gente tem que separar Eu vou ao posto de guarda E apagar todas as imagens das câmeras Você só tende a aceder ao cofre Beleza Assim que colocar as mãos nesse dispositivo A gente cai fora Passeio no parque Alguma pergunta? Vamos, estou mesmo atrás de você Beleza, então Onde que é a entrada aqui? Vamos lá Já liberou aqui a passagem E mandou vir com a arma aqui Cara E com algumas curas Eu comprei lá em Dalton Eu estou com a quantidade aqui de moeda Que eu estava fazendo missões Aí eu comprei lá Vamos aqui Já seguir por aqui Dá pra gente vir pra cá? Não Beleza Vamos aqui Já tem dois inimigos ali Chama eles Aqui o esquema É a gente manter distância Beleza Já foi feita a eliminação aqui Opa Vou pegar essas coisas tudo Beleza Caramelo Perfeito Caramelo aqui ajuda bastante A gente está enchendo energia É por aqui? Opa Já encontramos mais alguma coisa pra cá É um inimigo Beleza Ó Bate Minha arma acho que vai quebrar Beleza Certinho A arma deu Vou colocar aqui Essa daqui agora Eu nem vou usar Aquela Esse outro aqui Porque Esses inimigos São bem fortes Vou fazer o seguinte Vamos colocar aqui Qualquer coisa A gente troca Não tem problema não Vou comer mais um caramelo Aqui Oh rapaz Tem logo três ali Depois a gente vai pra lá Tem logo três Vamos invadir por aqui primeiro Deixa eu ver essa portinha aqui Ih tem dois Mano Vamos fazer o seguinte Eu não vou arriscar não Depois a gente ver se Se é bom a gente vir com a arma aqui ou não Vamos encostar aqui pra ver Opa Ó Tem um armado Tem um armado Sempre verifica Se a arma tá carregada Tá Ó Deixa eu encher aqui E bala no outro Ó Perfeito A munição é infinita A gente só tem que recarregar Tipo Quem foi que Comentei Eu esqueci o Nick Comentou que tinha um ponto negativo Do jogo Que a O recarregamento da arma é lento Eita pega Mas em compensação Opa Arma A munição parece que é infinita Até a bala acabar Né Ó Ó A gente pode tá recarregando Não tô vendo um nível Uma quantidade de pente ali Que a gente possa tá utilizando A roupa que eu vi Eu vi uma roupa básica Tá Que eu ganhei das mensagens Completando a missão anterior Se você não acompanhou Como é que essa missão tem Aí no canal Tá na playlist Desse jogo Tá tudo separado Em playlist Tá galera Pra ficar mais fácil O acesso Ó Ele tá armado Ele tá armado também Não tem atenção de qualquer jeito Né Tá Pega mano Tá vendo ó Tem uns que é forte Para dedel mano Vamos lá Tá armado também Perfeito Tem que ficar se atentando Ali Ô Garoto Dropou logo Uns circuitos aqui Uns baratos Interessantes Vamos comer isso aqui Pra Aumentar o poder ali Usar matadura Certo Aqui não dá pra gente usar Ó Ali eu acho que é o É o É o canal principal Né Vamos voltar aqui então Todo esse local Pra ver se A gente deixou alguma portinha Pra trás Acredito que não A gente veio daqui né Abrei essa daqui agora Ó Maluco Tá vendo ó Não pode deixar nada pra trás Ô Coisa boa mano Já tá melhorando aqui a situação Vamos mexer aqui um pouco Ó Pra carregar a munição Vamos voltar lá naquela portinha Que a gente não fez E é a primeira vez Que eu venho aqui nessa missão Tá galera Então é extremamente importante Também você que tá Começando o game agora Já assistir todos os vídeos Aí da playlist E acompanhar também Vamos ver os próximos Que vai ser lançados Pra você não Não ficar perdido Tá ó Beleza Vamos chamar só esse daqui Vê o 2 E os 3 Beleza Já era Subiu os 3 Não tem ideia não Aqui o esquema É você vir com a Com a pistolinha mesmo Tá Eu tô com a pistolinha Fraquinha aqui Que você compra Eu acho que é Eu não sei se essa daqui É de 700 Tem uma lá Que tá de 2k e 500 Mano Eu acho que nessa daqui não É de 2k e 500 Eu acho que é outra Mas vale a pena comprar Eita Pega Esqueci de recarregar a munição Tá vendo ó Nunca esqueça Vamos lá Vida Eu acho que aquele local Lá mesmo é o Opa Não deixa ele chegar perto não Tá Porque Olha lá Corre um pouquinho E atira A pancada dele Machuca Viu mano Tira bastante energia Olha lá Pronto Não tem problema Você voltar o mapa inteiro Você vai economizar Fazendo isso Certo Olha lá Caramelo Vamos comer já aqui Extremamente importante Eu tô no nível 14 Vou ver se A próxima missão Também depois dessa daqui Me contaram que É um pouquinho difícil Não sei Vamos ver Eu não tô vasculhando nada No corredor Porque parece que não tem Nenhum caixote Assim pra gente poder Ó A gente já saiu aqui Certo Então é isso mesmo Ó Recarrega a munição O brato vai ser louco agora Será Será Que eu acho que eu vou te mandar Ué Cadê Tem ninguém Ixi mano Carregou Oxi Nossa senhora Meu braço Sinto muito Sangue novo Então não havia uma ordem No final das contas Se você só queria ficar comigo Por que elaborar tanto Essa coisa vale realmente Uma fortuna Mas por alguma razão Você faz parte do contrato Não faço ideia da razão Mas aparentemente Você é um grande espinho Para o bastante Bastante cliente Aparentemente Opa Sinto muito por chegarmos a isso Sangue novo Mas haja como se você Tivesse escolha Atire logo Que não Eu não vou matar você Não se preocupe Meu cliente Foi bastante claro Que você tem que Ser entregue vivo Então você vai ficar aqui Esperar o Reggman Chegar Eu vou te matar Olha a cara do indivíduo Duvido disso Sangue novo Caraca O cara então logo Traidor Beleza Consegue me ouvir Estou tão contente Que você não Que você tenha Se safado Beleza O que aconteceu Resumidamente Seu amigo Traiu você Ele traiu A todos nós A gente Era só uma distração Para o ajudar A obter o dispositivo E desviar a atenção E bem que Ele fez com seu braço A gente não Conseguiu Não o conseguiu Salvar Nossa o braço O cara lá É mesmo lá Tá vendo Mas conseguimos fazer algo Quero dizer Na minha opinião Está muito mais bacana Agora Vocês mesmo montaram isso Nós compramos de alguém Talvez o termo correto Para descrever a situação Seja Alugamos Ótimo E quem eu devo Dessa vez Seu nome é Boris Um bacana Esquisitão Russo Mas ele é um Sabichão Certificado Quando se trata De Augmentação É sempre ele Que arranja As partes Das minhas Próteses Também Você deveria Falar com ele Vai te ajudar A perceber Como que funciona Seu cyber braço Novo E o que acontece Com o Kerouk Onde ele está Nós vimos ele Fugindo por uma Porta dos fundos Percebemos logo O que estava acontecendo E corremos Para você O mais rápido Que conseguimos Porém Você não tinha Que me salvar Então por que eu fiz Você sabe Que eu odeio Idiotas Que eu não Mantei sua palavra Vou encontrar ele E fazer com que ele Pague pelo que fez Nós ajudamos No final das contas Ele nos tramou Também O moleque tem razão Mas agora Você precisa descansar Vai para casa Beleza Você quer dizer Eu te falei Não Eu sou melhor que isso Ah o carinha Que está na cabeça Mas porém Eu realmente te falei Então você Vai me ajudar A encontrar o meu assassino Agora Ou ainda sente Que tem Demasiados membros Para isso Assim que você Passar a conhecer Seu novo brinquedo Vá para casa Vamos conversar Sobre o plano lá Beleza Ó então XP Olha cara Ganhou 800 XP Já vamos ver aqui Novas coisas Entregas A gente conseguiu aqui Visor monocular Visor monocular Vamos pegar aqui Isso daqui Protótipo Ative para obter Nos contos Nos produtos Beleza É para a gente Comprar as coisas Vamos pegar aqui Vamos usar Vamos usar Porque a gente ganha Desconto Lutadora de rua Menos 50% Depressa Desconto Ah mas Esse aqui Não é tão interessante Não Certo Tá vendo É para a gente Comprar com Dinheiro do jogo Eu por enquanto Não vou Gastar nada Com esse jogo Aqui não Tá galera Comenta aí Se alguém Alguém já Já fez isso Então o caminho Que está pedindo Para a gente Ir lá Para Dalton Vamos lá Então Acelerar com Tudo Que esse carrinho Aqui é insano Eu quero Caramba Mano Tem hora Que você Coloca para o carrinho Virar Olha lá Ele vira Para o lado Errado Tem que aprender Aqui Dirigir esse carrinho Melhor Ó Opa Quase bate Oh Bateu Mano Vambora Caraca Agora que negócio Que está barradeiro Aqui já vai ser O fluxo direto Vamos virar Para cá Certo Mano Esse esquema Aqui é muito bom Tá Boa Só que tem hora Que parece Ele que vai Na Tem a A quantidade certa Para chegar No destino Ele não vai Mais tão rápido Fica ali Contando de segundos Mesmo Só no começo Que a contagem Vale Olha mano Aqui ainda Dá para a gente Bater Aqui ele já Não põe mais Carro nenhum Vamos chegar lá E ver Como que é Essa missão Do Boris Cadê ele Boris Cadê você Encontre Boris Em Dalton É só Conseguir Não tem segredo Vai estar Aqui na frente Cadê você Esse sim É minha garra Ronin Playtech Ótimo modelo Parece que os moleques Conseguiram ela Para você de verdade Afinal Olha a cara Do malandro Quero descobrir O que Isso é capaz De fazer Ah camarada Essa coisa Ainda tem um monte De truques Para demonstrar Mas primeiro Você precisa De um mods De uns mods Vê Essas senhoras Na garra Você pode Instalar Cyber Modulos Eu já coloquei Um para você Vai permitir Partir a cara De qualquer um Que fale mal Da sua garra Mas você Não vai conseguir Fazer nada Com ela Se não tiver Cargas Para utilizar E como é Que obtém Essas cargas Você pode Comprar um carregador Para o seu apartamento Mas há outro método Tem uma melhoria Na sua garra Mas se os regulators Virem você Utilizar ela Você considera Surtudo Se acabar Na cadeia Com isso dito Você pode Extrair uma carga Diretamente De qualquer pessoa Augmentada Ou robô Desde que Eles estejam Cargas para extrair Beleza Apenas derrube Um cara aleatório E conecte Sua linha de energia Neles Antes que acorde Entendi Assumo Que você Espere um pagamento Por esta garra Que me proveneceu Quanto? Eu poderia Extorquir Muitos cões De você Mas tenho um plano melhor Trabalhe para mim Complete umas poucas tarefas E nos considere kits Que tarefas? Sabe camarada Um par de caloteiros Pensaram que poderia Entrar no mercado Das próteses No meu território Mostre para eles O quão errado estão Pode ficar com tudo Que encontrar neles Como bônus Além disso É uma oportunidade Ótima para você Experimentar seu brinquedo novo Agora vai Antes que eu Considere minha proposta Então beleza Já foi entregue Aqui uma nova missão Os itens que a gente Conseguiu aqui Indo para aquele local Esse aqui dá para a gente Utilizar aqui agora O bem legal mesmo Show de bola Beleza? Então vou finalizando O vídeo por aqui Deixa eu só colocar Essas coisas para cá Colocar os créditos E vou fazer Essa próxima missão Antes disso Vamos lá na base Para ver se o carinha Lá vai falar alguma coisa Né? Ótima O ícone já apareceu Aqui para a gente Poder estar indo Mas a gente não precisa Estar indo lá agora Nível 11 Então o negócio é o seguinte Recomendo estar indo Com as armas Vou até pegar umas armas Aqui na base Depois Vamos lá bem rapidamente Aqui para a base Mano acelerando Perfeito Chegando aqui É mano O carinha ele não apareceu Então provavelmente Será aí nas próximas missões Para a gente poder estar concluindo Tem algumas dicas aqui Também de poder estar farmando Sem gastar muitos ítems Vou trazer depois Aqui nesse pequeno tutorial A gente está quase evoluindo De nível de novo Beleza? O que é isso aqui? Caraca mano Tem uma ação Ah gente Tem como Nossa mano Legal A gente liberou ali A augmentação Pode ver que a gente está Com braço mecânico agora Não dá para ver muito bem Aqui ó Mas aqui ó Tá vendo? Braço mecânico Muito da hora mesmo Beleza? Então se chegou no canal Através desse vídeo A gente se inscreva Um grande abraço C'est frio